Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta à nossa maravilhosa campanha de Europa Universidade 4, aqui. Galera, no último episódio, né, nós tivemos algumas batalhas aqui, eu meio que dei uma travada, eu meio que tava sem saber o que fazer. Então, eu já dei uma analisada aqui e tracei algumas metas, galera. O que que nós vamos fazer aqui? A primeira coisa, com certeza, vai ser declarar a guerra nesse cara, né, colocar a Dongola aqui como object, como cobeligerant também. Meu Deus, o jogo tá travando, porque eu tenho clãs ali em Dongola, então seria interessante conquistar esses territórios, né. Seria interessante conquistar esses territórios aqui também, a maior parte desses territórios aqui eu não vou pegar pra mim, eu vou entregar para os Rassids, tá bom, galera? Outra coisa que dá pra fazer, vou até mostrar aqui pra vocês, deixa eu só olhar uma coisa, é isso mesmo. Outra coisa que eu quero começar a fazer é começar a justificar clãs nesse cara aqui, tá bom? Esse cara aqui vai ser um belo up aqui pra gente e provavelmente eu vá desfazer essa aliança aqui também com o Mareham. Eu não acho que vale a pena mais manter ela. Inclusive, olhar uma coisa, a gente tá subindo relação com esse cara aqui e sinceramente não vai dar em nada. Felizmente eu não vou conseguir vassalizar esse cara, galera. Dificilmente eu vou conseguir vassalizar esse cara, não agora pelo menos, definitivamente não agora. Ah, o que que eu vou fazer aqui, tá galera? Esse cara aqui tá criando, fabricando clãs aqui, o Stalking, e esse cara aqui tá construindo favores nesse cara, porque justamente a questão dos favores, né, a questão do Trust, na verdade, quanto mais eu subir meu Trust aqui, mais fácil vai ser anexar esse cara, não anexar, mas vassalizar esse cara. O problema, galera, é que ele tem clãs nessa região, certo? E eu estou na perspectiva aqui de talvez conseguir vassalizar a Juram. Então, na verdade, é melhor trabalhar com a Juram do que trabalhar com esse cara. A gente vai nessa linha aqui. Deixa eu voltar. Ah, galera, ainda bem que eu despausei muito pouco aqui. Eu tinha esquecido de colocar o óculos, daí veio a situação. Ainda bem, galera, aqui eu não despausei muito aqui, pelo seguinte, eu esqueci de fazer uma coisa, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Tem alguns privilégios aqui que eu quero ativar. Primeira coisa, aqui na Guilda Mercante, ele tem esse privilégio aqui, ó, de mais 2 de tolerância contra Erratics, mais 2 de tolerância contra Hittings. Galera, isso aqui é insano, porque mais 2, mais 2 vai me deixar positivo aqui na questão de tolerância de Erratics e Hittings. E basicamente, galera, isso significa que meu Unrest vai ser muito menor. Então, faz muito sentido ativar isso aqui. Mesmo diminuindo em 10 o equilíbrio dos Habibs, mas dos Rabis, não, Rabibs, pelo amor de Deus. Os Habis aqui, mesmo com menos 10, ainda fica com mais 53, que é a nossa meta. Então, deixa eu ativar esse privilégio aqui também. E tem outro privilégio aqui, galera, que é, cadê? Aqui, galera, ó, Expansionist Zéalotren. Basicamente, isso que vai me dar mais 5% de Moral of Arms, caso eu esteja em guerra contra Erratics ou Hittings. Detalhe, né? A única nação que tem a fé judaica, que é a fé judia. É judia ou judaica? Confesso que agora fugiu, mas judaica, né? A fé dos judeus aqui comigo, tá? Ou seja, eu sempre vou ter um bônus de mais 5 de Moral. Então, por que não? Vamos ativar isso aqui. Privilégio ativado. Tem outro privilégio aqui, galera. Deixa eu achar ele. Esse aqui, ó. Esse aqui vai dar 10% a mais de equilíbrio, vai diminuir em 10% o meu absolutismo. Não tem problema, a gente não tá usando absolutismo nesse momento. Monopólio do incenso, tá? Eu quero pegar isso aqui, não exatamente por causa da grana, muito mais por causa do mercantilismo. A gente quer estacar isso aqui, então vamos ativar isso aqui também. Se eu não me engano, tinha outro aqui que eu poderia ativar. Eu acho que até com esses caras, vamos olhar aqui. Por enquanto vai ser isso aqui mesmo, galera. Eu pensei que tinha outro pra me dar bônus aqui de mercantilismo, mas de fato não tem, tá? Vamos fazer o sumão da agenda aqui, porque senão eles vão fazer, então é melhor eu fazer. Vamos fazer isso aqui, vamos ver o que vai aparecer. Onde vem stacks em cafa, que eu vou ganhar caso eu tenha ali, ter sinagogue ou great sinagogue. As churchs, na verdade, chamam sinagogas aqui, né? Então esse aqui é bem plausível, bem tranquilo de fazer, só requer dinheiro. 90% de manpower isso aqui não vai acontecer nunca. Ou ter uma doca e um dry art. Eu vou ganhar produção em moca. Onde é moca? Aqui eu quero ver o que que se produz lá. É moca ou maca? Deve ser maca, né? Ó, aqui tá escrito moca. What the fuck? Ok, tá me zoando. Cara, aqui produz café. Um de produção aqui nem é tão ruim assim. Nós queremos esse, eu acho. Dei de aldade, um de base stacks em cafa. Porque cafa, o base stacks é bem alto. Então um de base stacks aqui é muita coisa pra gente, certo? E fora que aqui também nossa autonomia é zero. Então faz mais sentido aqui, eu acho. Yep, eu realmente acho que faz. Além disso, vamos despausar aqui e deixar as coisas acontecerem. Além disso, além disso, o que eu queria falar? Eu queria contar alguma coisa pra vocês que era importante. Oh God, Alzheimer. Ai galera, deixa eu... Esses caras aqui, eles podem vir pra cá? Eu tenho um líder aqui? Tem, beleza. Deixa eu colocar esse líder aqui, deixa aqueles caras se reunirem. Royal Marriage de Marran, não, não vou querer ser Royal Marriage. Ah, lembrei. Galera, é o seguinte. Eu ativei isso aqui por... Achando que era uma coisa, mas eu não tinha lido ali os menos 100% de Local Missionary Strength. Então, assim que nós tivermos 100 pontos aqui de Fate Power, eu vou trocar isso aqui. Eu vou colocar Tolerances Up to Fate, porque realmente não é o que eu quero, tá galera? Não é o que eu quero. Isso aqui é maravilhoso, tá? Porque isso aqui dá mais 2 Tolerances dos Itens, né? E 2 Tolerances de Itens, galera, é muita coisa, tá vendo? É insano, é muito forte. Só que não, a gente não quer isso. É melhor pra gente converter, eu prefiro converter. Na verdade, pra ser muito sincero, eu tenho a impressão que ativando isso aqui, a gente acaba extraindo mais dinheiro das províncias, né? Nas províncias que são pagãs, que são Itens ali, Heretics, etc. Ou do que exatamente convertendo, tá? Mas eu ainda quero converter porque... Simplesmente porque sim. Não é o Great Power? Faz tempo que a gente é? Eu acho que faz tempo, né galera? Faz tempo que a gente é Great Power. Se eu for reparar agora, preciso cuidar um pouquinho do meu Manpower aqui. Manpower tá sendo um problema nessa campanha. Deixa... Eventualmente eu quero construir isso aqui, mas não ainda. Vai ser lá em capa mesmo, vai dar muita grana. Maravilhoso. Tô melhorando minha relação aqui com esse cara. Não adianta muito, sinceramente não adianta muito. Esse cara já me ama, ele já é meu aliado, né? Ele considera que me ama. Deixa ele aí como aliado. Não dá nada não. Eventualmente a gente desfaz essa aliança. Deixa eu esperar o diazinho aqui certinho. Virou o mês, virou o ano, tranquilo. Ok? O que que acontece, né? Deixa eu até olhar aqui. Esse exército aqui tem um líder decente. Você tá em qual tech? Tech 6. Eu acho que a mesma tem aqui que eu. Eu adoraria pegar mais um nível tecnológico pra gente abrir aqui pra canhões, tá? Vai ser lindo isso aqui. Eu vou pegar em agosto de 78, se tudo der certo. Eu já tô com um cara nível 2 aqui, né? É, galera. Não tem muito o que melhorar aqui, não. Então vamos declarar guerra neste cara, né? E colocar D'Angola aqui como Kobeligenet. Kobeligenet. Eu tenho clãs, né? Deixa eu olhar uma coisa. Você tem clãs aqui. Isso aqui é tecido. Talvez a gente pegue essa capital. Aqui é um forte nível 3. Aqui é um forte? Não. É um forte, mas é um forte nível 1. Aliás, não. Nem é forte. Forte é aqui. Aqui é a capital deles. Ok. Essa província aqui é bem decente. Tá. Vamos declarar. Vamos colocar D'Angola como Kobeligenet aqui. E vamos declarar essa guerra aqui. Ok? Guerra declarada. Vamos pegar esses caras aqui de uma vez por todas. Espero que eles não me surpreendam ali. Eu tenho... Eu vou fazer isso. E isso. E vocês vão marchar pra cá. Perfeito, né? Ok. Deixa eu colocar meus vassalos como se... Bom, só vai. Inclusive eu vou colocar isso aqui como objetivo de radia. Radia, por favor, coloque seu exército aqui, por favor. Trade efficiency for inspiring detection and instruction spread. Whatever. Isso aqui é montanha. Não é exatamente o melhor lugar pra gente lutar. Mas eu acho que vai dar bom. Porque a diferença de moral é muito grande. A diferença de moral é gigante. Apesar de eu ter enrolado um zero aqui, ó. Cinco pontos pra 3.5. Tá vendo? Inclusive vamos ver se entrou lá o bônus. O nome do privilégio. Era qual? Era você? Não. Cadê? Aqui, galera. Expansionist Zero Lottery. Né? Vamos ver se tá aqui o bônus. Expansionist Zero Lottery. Tá vendo? Mais cinco. Então, assim. É insano. Eu deveria estar usando isso aqui fazia tempo. Ah, esses caras vão morrer ali, provavelmente. Me parece muito bonito. Tá. Ah, pegamos esses caras aqui. Isso aqui é minha companhia mercenária. De fato é. Deixa eu andar pra cá, porque senão vai dar ruim. Né? 7 de fevereiro. Esse cara chega no dia 1º. Eu chego no dia 4. Esse cara aqui provavelmente vai ser engolido até lá. Tudo bem. Ah, deixa eu fazer um... Espalhar aqui um pouquinho de exército. Pra não dar ruim, não consigo ir pra cá por causa desse forte, né? Ok. Oh, fuck. Completamente sem querer, galera. Fica três regimentos aí pra cá. Ok. Onde vai ser eu sofrer? Para que eles não morram até o dia 4. Existe uma grande chance desse exército morrer no dia 4. Ele tem menos moral do que os meus inimigos, de alguma forma. Ah, isso aqui é, né? Também que eu já tinha programado isso aqui, galera. Senão ia dar ruim. Aqui são só três regimentos, né? Vamos deixar três ali. Deixa quatro, por garantia. E vocês podem recuar aqui, já que isso aqui vai ser tomado já já. E a gente pode fazer looting nesse lugar, tá? Então, essa batalha aqui tá acontecendo. Infelizmente não vai ser stack wipe, né? Até poderia ser, mas não vai. Ah, pior que foi. Legal. Então, não vou reclamar. Aqui são meus mercenários. Deixa eles aí. Tranquilo. Esses caras tão indo pra onde? Tão voltando pra cá também. Podem voltar pra cá, eu acho. Ou pra cá. Qual que você chega primeiro? Você chega no dia 11. E aqui você chega no dia 5. Tá bom. Dia 5 é bem melhor do que dia 11. Tranquilo. Na verdade, assim, efetivamente. Não faz diferença nenhuma. Tá tudo bem. Meus avisos estão aqui. Eu deveria estar bloqueando essa região. Pronto. Agora estou bloqueando. Eu tenho avisos de comércio. E a impressão que eu tenho é que não. Uh, eu tenho. E eu deveria estar fazendo alguns cogs aqui também. Pra ser muito sincero. Cara, a gente está fazendo muito dinheiro. Eu deveria estar fazendo alguns cogs aqui. Deixa eu ver meu nave limit. Tem limite pra dois. Então, vamos fazer dois cogs aqui. Eventualmente, nós vamos precisar. Eu não tenho 100 loot pra isso. É. Vamos simplesmente bloquear essa região aqui. A gente pôr pra trás. Tá bom. Um navio pesado. Continuar bloqueando essa região aqui pra gente fazer essa siege aqui mais rápido. Os caras tem um siege. Aqui não tem nada de siege. Eu não quero torrar meu manpower aqui. Eu vou deixar esses mercenários fazendo cogs aqui. Fazendo siege aqui. Ok. Agora, o próximo passo é o seguinte. Esse cara aqui, né? Ele tem aliança com Hadramult. Tá vendo? O problema de Hadra é que ele é aliado basicamente com a Península Arábica aqui inteira. Tá vendo? O Man e Yas que ele não é. Inclusive, o Man... Cara, você seria um belo bastão caso a gente consiga. É, não vai deixar. Esse cara aqui também tem bons clans. Mas ele não tem clans. Uau. E é o mesmo problema que eu tenho aqui em Hobion, tá? Se eu tivesse... Não, Caltuarm. Mas isso aqui. Se eu tivesse uma distância um pouquinho menor, né? E a maneira de eu conseguir essa distância menor talvez fosse justamente conseguindo essa província. Se eu conseguir essa província aqui, provavelmente ele me aceita como suzerano. O que a gente tem que fazer aqui agora, galera, é o seguinte. Nós temos que construir Spy Network nesse cara. Eu vou pensar sobre se vale a pena ou não tornar esse cara como vassalo. Beija. Com quem que eu vou ser aliado? Eu vou ser aliado com Macúria. Macúria. Eu vou ser aliado com Anisa. Com os Bamelucos e com o Betchal. Aliado com aquele cara ali. Que coisa. Vou colocar Unrest mais 20 de autonomia pra Hardasia. Ou 10 de Unrest. Vamos ver essa província aqui. Cara, tem um Unrest bem decente aqui, né? Ter autonomia aqui não vai fazer diferença. Então eu deveria ter subido primeiro e depois clicado. Porque daí o Unrest zeraria. Mandei mal. Poderia colocar um regimento ali pra começar essa siege. Se bem que aqui é um forte nível 3, né? Hardia tá trazendo 3. Mas... É, de qualquer forma. Eu vou precisar de mais um aí. Eu tenho alguém que tem mais siege? Tenho. Só que ele tá ocupado aqui, certo? Quer saber? Volta pra cá. E já já eu levo aquele general ali. Tem que isso aqui cair. Na verdade vai pra lá. Porque daí a gente já starta a siege. Inclusive a siege acabou de acabar. Então deu bom. Vou colocar esse líder aqui. Pra ele fazer a nossa siege ali. Tranquilo. Adoraria ter canhões. É maravilhoso ter canhões. Como é que tá meu force limit? Tá no limite. Caras aqui tão tranquilos. Great Advisor. Morreu. Oh no. Vamos pegar isso aqui de uma vez por todas. E vamos inclusive construir um canhão. Não pode ser nesse lugar. Não tem problema não. E vamos deletar alguma infantaria normal que eu tenho aqui. Por exemplo essa. Vamos remover ela. Perfeito. Meu Advisor nível 2 morreu. Fala sério. Estrela. Tem um cara de disciplina agora. Adoraria ter o cara de moral de novo. Cara 77 ducados pra contratar vocês. É muito caro. Galera. Por enquanto eu vou usar esse cara do Land Maintenance aqui. Vou usar ele. Mas ele não vai ser o cara que vai ficar aqui pra sempre comigo não. Vai parecer um cara de moral of arms. Eu prefiro. Tá. Land Maintenance vai ser interessante. Porque simplesmente a gente vai fazer uma grana a mais. Basicamente vamos fazer uma grana a mais. E isso tá ok. Nosso Power Projection tá caindo na velocidade da luz. Muito, muito, muito rápido. Insanamente rápido. Finalmente a gente tá fazendo essa Cinge aqui. Ela que tem Cinge. Tem. Ok. Agora não tem muito o que fazer. A não ser esperar. A gente tá criando o Clane aqui. Eu sinceramente acho que fazer a Juram como vassal é um pouco melhor. Apesar do meu Great Civic Expansion ser alto. E provavelmente a Juram vai ser meio chato. Provavelmente a Juram vai ser meio chata. Eu adoraria que alguém declarasse guerra nele. E anexasse ele inteiro. Por exemplo. Esse cara aqui declarasse guerra seria maravilhoso. Só que esse cara tem 3k de exército por algum motivo. Uh. Já tá rolando a Batalha Naval aqui. Eu nem tinha visto. Vocês. Vocês vão pra cá. Vocês vão pra cá. Provavelmente nós vamos travar uma batalhazinha aqui em cima. Ok. Vários navios aqui né. Os navios estão sofrendo um pouquinho. Tomara que ele não seja destruído. Por favor não seja destruído Galeão. Por favor aguente. Nós temos uma vantagem gigantesca aqui. Eu só preciso que você aguente. Porque quando ele é destruído. Eu perco muita moral tá. O God ele vai ser destruído. Próximo. Próximo tique ele vai ser destruído. Ah. Quero eu perder esse Galeão de combate. A Gale. Galeão na verdade são navios pesados. Se eu não me engano. I don't know. Vamos ver se ele vai bater em retirada. Mais um tique com certeza ele destrui. Cara vamos. Vamos perder essa batalha. Não pera. Eu posso simplesmente bater em retirada com você. Não posso? Oh no. Então nem isso eu tenho de chance. Eu teria que aguentar mais dois dias. Não vai rolar né. Destruído com sucesso. Yay. Perdi meu. Whatever. De qualquer forma. É. Agora minha moral aqui começou a sentir. Esse carro aqui tá sentindo pancada. Mas já era pra eles. Talvez a gente capture algum navio. Não capturamos nenhum navio. Perdemos um navio. Destruímos três. E segue a vida né. Segue o barco. Eu diria galera. Deixa eu encostar esses caras aqui. Porque eu não tenho sailors. Você pode vir pra cá por favor. Canhãozinho que vai ajudar tipo insanamente né. Mais um ponto de siege. É tipo maravilhinho do termo mais um ponto de siege. Esse cara chegue lá. Na verdade. Eu quero que você siga a free company. Start to free company. Pronto. É isso que eu quero. E a free company. Tá com esse líder aqui. Eu vou trocar depois. Ela sempre vai andar com o meu líder de siege. Ah. Boa. O cara chegou aqui. O que a gente sofreu? Outbreak disease. Eu tenho mais um ponto aqui. Cara. Insano né. Eu tenho mais quatro na siege. O cara tem três defesas. Eu ainda sofri. Outbreak disease. Não cai nem sentido. Não caiu de novo. What the fuck. Cara. Eu não vou fazer esses estados aqui não. Não acho que vale a pena. Talvez aquele ali de baixo. O cara morreu. Meu herdeiro morreu? Oh no. Meu herdeiro era bom. Esse herdeiro aqui é decente. Mas o outro era muito bom. Certo? Eu tenho quase certeza. Cara. Esse estado aqui meio que vale a pena hein. Esse estado aqui é um estado bem decente. Vamos ver o que ele fabrica aqui. Escravos e incenso. Pega aquilo ali. Essa siege aqui finalmente caiu. O herdeiro morreu. O meu cara deve ter tipo 87 anos né. De idade. E quem morreu foi meu herdeiro. Ok né. Você. Vem pra cá. Consegui selecionar. Vocês vêm pra cá. Aqui acabou grana. Aqui acabou grana. Aqui ainda tem dinheiro. Aqui. 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 O ambos tem dinheiro. Aqui também deve ter. Vamos pegar. Ok. Menos 10 de expansão agressiva. Uau. Adoro. Maravilhinho isso aqui. Muito bom. Average claim. Ok. Caras aqui coitados né. Massacrados. Ó o sucesso. Quem sofreu foi mais meus mercenários. Tá bom. Deixa eles recuperarem aí. Dexinha. Vamos pegar. Tem porque não pegar. Neste momento. Vamos pegar. Vamos deixar assim de acontecer. A gente já pode fazer ali. Nosso tratado de paz né galera. Ou eu posso segurar um pouquinho. Pra gente conseguir pegar. Toda essa grana de luta. Aqui também faz sentido. Uma das coisas que eu tava querendo fazer. Era demitir esse cara. Pra ver se esse cara. Parece um cara de Moral of Arms né. Parece um cara de Moral of Arms. Eu vou ficar bem feliz. E outra coisa que eu tenho que decidir. Se vai ser de fato. Tornar a Huram. Ou a Juran. Né. Como os nossos vassalos. Ou não. O cara pegou ideias de economia. Pelo seguinte galera. Esse cara aqui tem muito mais cores. Tá vendo. Com insanamente mais cores. Esse cara aqui. Ele tem alguns cores. Mas não igual esse. Então assim. Ambos fazem sentido? Quase. Não são ruins não. Mas eu preciso pensar um pouquinho. Bom galera. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá. Se gostaram. Deixa aquele like. Dá aquele apoio aí. Porque ajuda demais. Principalmente o Paradox. Perceber que tem um público aqui. De fato. De Europa Universalis 4. Que vale a pena investir no Brasil. E galera. É isso aí. Tá bom? Qualquer dúvida. Sugestão. Deixa aqui nos comentários. Que vai ser um prazer ler você. Aquele abraço do Lá. Que até mais. Tchau. Tchau.